Muito bem-vindos. E eu vou falar em alemão. Eu sou a Ana Schröder. Eu sou a diretora da Fundação Rosa Luxemburg, aqui em Bruxelas. E também temos uma sede parceira em Madrid. Umas breves palavras para apresentar a Fundação. Então, RLS é uma fundação política ligada à esquerda. E nós temos também um escritório regional no Brasil, também representado aqui, bem como o nosso escritório de Bruxelas. A nossa área principal de trabalho é a educação política no âmbito da sociedade e um olhar também internacional de cooperação. Aqui em Bruxelas, temos vários eventos e temas sobre os quais nos debruçamos. Então, crises democráticas, direitos sociais, feminismo. Oferecemos também uma perspectiva crítica de comércio internacional. Isso é um tema-chave que analisamos na Europa e também num contexto internacional. Então, olhamos para o contexto europeu da UE e para com o mundo. E como a Manuela disse, é uma cooperação entre vários entes da RLS, porque as implicações das eleições no Brasil vão muito além do Brasil. Nós ainda... Bem, o mandato do Jair Bolsonaro ainda não chegou ao fim. Essas eleições são primordiais e têm um impacto muito importante para a Amazônia, que eu acho que é importante para o mundo inteiro. E temos também um acordo de comércio livre entre a UE e o Mercosul. E isso está, nesse momento, em banho-maria. Então, se o Lula conseguir passar no segundo turno, nós temos visto, apesar de tudo, que temos um apoio muito grande para a direita. Então, esse próximo mês vai ser um momento de muito tumulto. Eu vou passar para os meus colegas para falar mais sobre isso. Mas, antes disso, eu quero agradecer a Manuela Coppa por criar esse evento. Quero agradecer o Arif Hutter, a Claudia Horn, que vão também dar os seus contributos, vão moderar esse painel. E muito obrigada também aos intérpretes. Eu passo, então, a palavra ao Andrés. Muito obrigado. Eu sou o Andrés Ben. E eu sou responsável pelo escritório aqui em São Paulo, no Rio. Eu assumi esse posto há algumas semanas. É um enorme prazer dar as boas-vindas aqui. E é um grande prazer ver o Celso Amorim também aqui. E é incrível que, pouco depois das eleições, nós podemos falar com pessoas-chave que se encontram no Brasil e que são muito próximas às eleições. É realmente uma honra ter esse evento. Hoje, eu acho que o debate vai ser super rico também. Claro, nós não temos um resultado final no que toca às eleições. Ainda falta um mês. Temos que passar para o segundo turno. Mas eu quero, pelo menos, um olhar político. Eu queria sentir um ambiente melhor para esse evento. Era a nossa vontade quando a gente marcou esse evento. Mas temos esse movimento da esquerda e da direita. As coisas estão um pouco tensas ainda. E realmente ficamos um pouco chocados para ver o apoio que o Bolsonaro teve. Não só ele como pessoa, mas também no Congresso, também em termos de deputados. ele teve muitos votos e tem muitos lugares também agora no Senado. Então, uma coisa chave. Não vai mudar muito essa ótica de extrema-direita. E os apoiadores do Bolsonaro estão muito presentes, de fato. E, claro, isso significa que temos grandes desafios e também para os poderes democráticos no Brasil e a região como um todo. E é uma situação importante. Na verdade, é dramática até. Então, eu estou muito ansioso para ouvir os seus contributos. E, sem grandes delongas, eu passo, então, para o IFAO. Cláudia? Muito obrigada pela apresentação e também pela oportunidade de estarmos aqui. Quero agradecer aos nossos oradores. Dado que o nosso caro Celso Amorim terá que se ausentar, eu vou apresentar os nossos oradores. Eu vou começar pelo ex-ministro da Defesa, Celso Amorim, e depois passaremos para umas perguntas e depois daremos seguimento à nossa agenda. Pois, claro, entendemos perfeitamente que tem uma agenda muito preenchida logo após as eleições. Então, acho que vamos fazer uns pequenos ajustes na agenda para poder acomodar, então, a fala do Celso Amorim. Ele é um ex-ministro da Defesa, e no governo Lula também trabalhou até 2010 como ministro dos Negócios Estrangeiros e também foi ministro da Defesa com a Dima. É muito ativo na academia e é uma figura pública. já escreveu muitos livros sobre o Brasil e a América Latina, livros muito aclamados também que foram publicados, faz parte de think tanks e redes. e a revista sobre, a revista Foreign Policy, Política Externa, disse que é um dos maiores pensadores públicos do Brasil e foi um dos melhores ministros também. Então, é realmente deveras uma grandíssima honra pelo conosco hoje. Então, a Política Externa abaixo Lula realmente é muito conhecida, é um dos motivos pelo qual me interessei pelo Brasil. E foi um momento que o Brasil tinha muito respeito internacional e também de uma ótica de políticas multilaterais com a África, América Latina e também incluía políticas econômicas, mas também diplomacia social e econômica. Agora, a conjuntura é um pouco diferente, não é verdade? Diferente no mundo e no Brasil também. E, recentemente, disse que um novo governo Lula irá priorizar o relacionamento com a Europa e o acordo da UE-Mercosul. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre as eleições, em que ponto nos encontramos nesse momento, no segmento das eleições que decorreram no domingo, se puder falar um pouquinho da campanha, se puder falar também das implicações sobre essas eleições históricas para o Brasil, o relacionamento com a esquerda e América Latina e a Europa e também como é que isso pode afetar o relacionamento da UE e Mercosul. Muito obrigada. Entendo que a palavra está comigo. Agradeço muito o convite. É um prazer estar falando com a Fundação Rosa Luxemburgo, já falei aqui no Brasil, e é um prazer estar falando com esse círculo internacional. Eu comentei com recentes deputados aqui do DeLinque que uma coisa que me deu prazer foi num gabinete, que agora não posso dizer qual, de um chefe de Estado europeu. Ele tinha retratos de alguns monarcas no gabinete oficial onde recebia as pessoas. Mas ele me chamou, falou, então, vem até aqui. Trouxe até o gabinete dele e lá viu o enorme retrato da Rosa Luxemburgo. Achei isso muito interessante. Bem, com relação às eleições, eu acho que o resultado foi muito bom. O Lula teve talvez a maior votação que ele já teve no primeiro turno, em números absolutos. Mesmo em números relativos, talvez ele tenha tido um pouquinho mais quando ele era presidente e candidato à reeleição, mas é preciso ver que a diferença dele para o segundo colocado, que era o Alckmin, atual candidato a vice-presidente, era muito menor do que essa com o Bolsonaro. Então, eu acho, digamos, que o primeiro turno, claro, nós gostaríamos que ele tivesse ganhado no primeiro turno. Ele ficou um ponto e meio, menos de um ponto e meio percentual de ganhar no primeiro turno. Mas eu acho confortável, sinceramente. Eu não quero ser exagerado. eu acho que temos que trabalhar até o último minuto, porque nós sabemos que nós vivemos uma era de fake news, e no caso do Bolsonaro, também uma era de violência, de ameaças, e que isso pode influir, naturalmente, no ânimo dos eleitores do Lula. Mas eu acho confortável. É uma diferença, ele precisaria de um pouco mais, talvez, de dois milhões de votos para chegar à maioria absoluta, e não vejo como o Bolsonaro precisaria de uns sete ou oito, não vejo como o Bolsonaro possa passar, a não ser que haja algo totalmente extraordinário. Obviamente, como já foi contente, enfim, os primeiros movimentos dos dois outros candidatos que tinham o mínimo de expressão, uma que tinha 5% e outros 3,5%, não vou entrar aqui em muitos detalhes, primeiros movimentos foram em direção ao Lula também. Então, tudo isso daria uma... não quer dizer que todos os eleitores vão seguir, mas isso tudo aumenta o grau de conforto. É muito lamentável, acho que já foi dito aqui, a eleição no Brasil tem uma característica que é comum a muitas outras eleições, que é o crescimento da extrema-direita, o que está esmagada, no nosso caso, que foi esmagada em outros lugares, é a direita, chamada direita moderada. Uma parte dessa direita moderada, os franceses chamavam de la droite républicaine, uma parte dessa direita moderada se aproximou do Lula e está junto com ele. Não é uma parte desprezível, é uma parte importante em termos de nomes, em termos de figuras, inclusive o candidato a vice-presidente, que foi governador de São Paulo pelo PSDB, se eu não me engano, 14 ou 16 anos, acho que foi 14 porque uma vez entrou no meio. Mas, enfim, então, essa é uma parte. Uma outra grande parte, sobretudo, do eleitorado que votava pela direita moderada, hoje vota pela extrema-direita, elas se sentem mais representadas na extrema-direita. Isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno americano, norte-americano, do Trump, é um fenômeno, enfim, europeu, em geral, não vou precisar entrar nos detalhes sobre isso, que vocês conhecem melhor do que eu, é um fenômeno mundial, praticamente, esse crescimento da extrema-direita. Por que tem esse crescimento da extrema-direita nos levaria muito longe, mas eu acho que isso tem a ver também com a crise do capitalismo, sobretudo do neoliberalismo, e a crise do neoliberalismo faz que haja uma certa polarização. Há um crescimento à esquerda, esquerda moderada, esquerda mais radical, centro-esquerda, que acho que é o caso do Lula, centro-esquerda, e há uma polarização também do lado da direita. Não há mais, digamos, a ideia de que se pode resolver a coisa de uma maneira simples, na conversa, no diálogo. Então, eu vejo que essa é a situação que nós vivemos. E isso se reflete, aqui foi mencionado, também na própria eleição do Congresso, mas também não vamos ser tão pessimistas assim. Os partidos de esquerda, de um modo geral, aumentaram a sua representação. Pouco, menos do que gostaríamos, mas talvez 15%, mais ou menos, por um cálculo meio superficial que eu andei fazendo, se levarmos em conta a coligação PT, PCdoB, enfim, a coligação propriamente do Lula, e também levarmos em conta o PSOL, por exemplo. Então, se nós levarmos em conta esses partidos, há um aumento da representação. Então, não foi tão ruim. O que há de muito ruim é essa substituição de uma direita racional, ou razoavelmente racional, por figuras muito medíocres, muito medíocres, sobretudo, e com a qual a verdade é essa, uma grande parte da população se identifica. Então, nós temos o exemplo da ex-ministra da mulher, direitos humanos, etc., da Mário, que é uma pessoa, enfim, que, entre outras coisas, num livro dela, ela diz que viu Jesus na goiabeira, numa árvore, ela viu Jesus numa árvore e assim se converteu ao cristianismo, nada contra, mas eu digo, é esse tipo de pessoa, é esse grau de racionalidade. Outro, um general de quatro estrelas que agora está na reserva, que provavelmente, eu fui ministro da defesa, ele foi promovido naquela época, que é a escolha dos próprios militares. Ele era um dos mais fracos entre todos os generais que estavam lá. Outro é o juiz Moro, que foi considerado um juiz parcial. Eu não vou comentar a todos, porque isso tomaria muito tempo. Mas, então, essas pessoas estão tomando o lugar de pessoas que eram, talvez, conservadoras, mas eram mais racionais. É isso, basicamente, a modificação principal. A grande maioria do concreto brasileiro, chamado aqui de centrão, ela é aquilo que na política americana chamam de fork barrel. Quer dizer, não é necessariamente corrupção, mas é a troca do voto por favores eleitorais. Em alguns casos não era corrupção. É a troca do voto pelo clientelismo. Essa é a grande maioria. Então, e eu acho que alguns desses bolsonaristas que entraram, não certamente no caso dessa ministra da Mares ou no caso do próprio general Mourão, mas muitos desses que entraram, eles, na realidade, eu acho que o bolsonarismo deles é relativo, porque eles foram bolsonaristas por oportunismo, que na época juntar-se ao Bolsonaro ajudava-se a ele. Isso continua sendo verdade e isso, sobretudo, exprime um sentimento do povo. A verdade é que o Bolsonaro é a única ou outra figura, além do próprio Lula, que tem carisma. Ele tem um carisma que, para mim, é odioso, que eu acho lamentável para qualquer um de nós aqui seria, mas ele tem. A gente tem que levar em conta que pessoas muito ignorantes, muito despreparadas, elas tendem a se identificar com outras pessoas também ignorantes e despreparadas. Se você compara a evolução do Lula com a evolução do Bolsonaro, a impressão que dá é que o Lula fez pós-doutorado na melhor universidade da Alemanha, suficiência política. E o Bolsonaro, que, apesar de ter uma formação de nível superior, dá a impressão de uma pessoa que nunca estudou coisa nenhuma, que age apenas por um curso, etc. Enfim, essa é a situação que nós vemos. Eu acho que... Eu estou bastante confiante, certeza absoluta nunca se pode ter, mas eu estou muito confiante de que o Lula vai ganhar no segundo turno. O número de governadores mais ou menos é o mesmo, com essa característica de que na região nordeste, que é a região mais pobre do Brasil, há uma tendência para eleger mais governadores de esquerda e no sudeste do Brasil, principalmente centro-oeste. Centro-oeste é uma região de agronegócio e o sudeste, onde é a região mais rica, há uma tendência a eleger governadores mais de direita. Não todos bolsonaristas, alguns são mais centro-direita. Mas, então, eu vejo essa situação. Nós temos um problema muito sério para o futuro, mas que é um problema, digamos, para usar a palavra que eles usam em inglês, societário, societal. Quer dizer, como é que você vai... O que aconteceu no Brasil, mas não é só no Brasil, que fez com que, digamos, houvesse esse crescimento enorme da centro-direita. Tem fake news, tem outros fatores, mas é, mesmo assim, impressionante. Por exemplo, a pessoa que acaba de ser eleita governador no primeiro turno no Rio de Janeiro era uma pessoa absolutamente desconhecida, que foi eleita vice-governador de uma outra pessoa absolutamente desconhecida, que foi eleita por causa das mensagens, dos 100 mil, etc. E, no entanto, hoje foi eleita no primeiro turno. Desconhecido, filho de desconhecido, ou herdeiro de desconhecido. Então, eu digo, pior, herdeiro no desconecido, que perdeu o mandato por corrupção. Então, é uma coisa que o Brasil, só resumindo um pouco para um público europeu e alemão, o Brasil é um país que, de certa maneira, eu sempre achei isso, eu morei lá, o Brasil parece muito com os Estados Unidos. Claro que sendo muito mais pobre e não sendo imperialista, mas a composição social, a maneira de reagir das pessoas, quando o Trump foi eleito, me perguntaram o que eu achava, pensando que eu ia falar de alguma coisa ligada a comércio, profissionismo, o pior do Trump é o mau exemplo. Eu nunca podia imaginar que eu estaria tão certo em que o mau exemplo ocorreria justamente no Brasil com a eleição do Bolsonaro. Então, eu acho isso, eu acho que nós, bom, além disso, a todas essas ameaças que o Bolsonaro faz as eleições, eu acho que ele não tem força para conseguir, digamos, criar um tumulto. Ele pode tentar criar um tumulto, pode ter algum êxito, mas não será algo sustentável. Eu vejo as próprias Forças Armadas, apesar de ele ter feito uma computação de muitos pedaços, boa parte, dessas Forças Armadas, mas, no conjunto, eu acho pouco provável que elas entrem numa aventura. Por quê? E aí eu vou dar só uma coisa simplificada. As Forças Armadas no Brasil só participaram de golpe, e todos eles eram de direita, naturalmente, mas só participaram de golpe quando, e sobretudo coordenaram o golpe, quando elas tinham apoio da elite econômica, dos grandes meios e dos Estados Unidos da América. E agora não tem apoio de nenhum dos tempos. Acho que é por aí suficiente para uma primeira apresentação, senão eu vou acabar tomando o seu dia. Obrigada. E o que você veja, o que tem impacto dessas eleições para as relações do Brasil com a América Latina e a União Europeia e também para o Acordo e o Médio Sul? Obrigada. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a América Latina e Caribe, especialmente a América do Sul, será a principal prioridade em termos geopolíticos, digamos, do presidente Lula, na minha opinião. Tematicamente, antes, eu diria até do Acordo, é a questão climática. A questão climática é hoje a questão dominante e que eu acho que vai influir, inclusive na geopolítica do mundo. Mas eu não vou entrar nisso agora porque não foi a pergunta. Mas certamente será uma questão fundamental e certamente, eu não sei ainda exatamente o quê, ainda não houve um momento de conversar sobre isso, mas certamente o Lula vai tomar alguma medida que demonstre que o clima está no centro das suas preocupações, tanto em termos de desenvolvimento, de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento verde, quanto em termos de política internacional. certamente fala isso. Dito isso, e a integração sul-americana também é outra coisa muito importante, também estará no centro das preocupações. É claro que quando você começa a falar em três, quatro prioridades, parece que nenhuma delas, mas é que elas se combinam, elas se combinam. Então, com relação à geopolítica mundial, não vou aqui fazer uma descrição, mas você hoje tem dúvidas se o mundo vai caminhar para uma bipolaridade tipo Guerra Fria ou pior que Guerra Fria, como nós estamos vendo hoje com a guerra na Ucrânia e com tendência até, com a possibilidade pelo menos escalada, ou se o mundo vai caminhar para isso ou se o mundo vai caminhar para algo mais, digamos assim, equilibrado, que seria uma multipolaridade. O Brasil vai fazer o possível para colaborar para que o mundo seja mais multipolar. Claro que nós sabemos que a nossa contribuição é modesta no conjunto, mas é real que o Brasil, depois da Índia, é hoje o maior país em desenvolvimento, porque a China não pode mais entrar nessa conta. E a Índia, nos últimos anos, diferentemente da época do Nehru ou mesmo da Indira Grande, virou um país muito introspectivo. Claro que tem muito peso, mas o que se vê, o que eu tenho acompanhado é muita introspecção da Índia. Então, o Brasil será um país importante na mobilização dos países da América Latina e do Caribe, muito importante, sempre foi juntar a América Latina e Caribe, e também, até porque o Caribe é uma ponte também para a África, o Brasil não precisa de ponte para a África, mas outros países precisam, e da África. Então, o Brasil vai ir para isso, para que o mundo seja mais multipolar, a parceria estratégica do Brasil com a União Europeia e, se possível, da América do Sul ou da América Latina e da Caribe com a União Europeia é fundamental. Dentro desse contexto, – desculpe ser um pouquinho longo, mas tem que ser assim – dentro desse contexto entra o acordo do Mercosul-União Europeia. Então, o presidente Lula já disse que dará prioridade a esse acordo, mas, duas coisas, os europeus têm sempre falado que é importante que haja também obrigações na área climática, outras áreas. Eu acho que está bem, eu acho que a gente pode assumir essas obrigações desde que fique claro que elas não vão ser usadas de maneira protecionista. que elas sejam realmente, que tenha, digamos, um tribunal, uma comissão, um panel que seja capaz de dirimir essas dúvidas. Mas não vejo problema. Não veria problema, inclusive, incluir direitos humanos. Esse acordo, quando foi feito, quando começou, eu estive ligado ao início desse acordo no governo Itamar Franco em 94. Naquela época, tudo era livre comércio, tudo se resolvia com livre comércio. hoje não é mais assim. Então, nós temos que pensar em desenvolvimento sustentável. Então, tem esse lado do clima, tem os direitos humanos, tem outros aspectos que têm que ser levados em conta e tem também do nosso lado, vamos dizer assim, o desejo de manter um desenvolvimento tecnológico, industrial. Quer dizer, o Brasil, e certamente a Argentina também, e os outros, a não ser países muito pequenos que não têm alternativa, talvez sozinhos, mas não quer, o Brasil não quer ser o celeiro da China, nem o celeiro dos Estados Unidos, nem o celeiro da Europa. Ele quer ter o seu desenvolvimento. Claro que nós não desprezamos o agronegócio, é muito importante, uma fonte muito válida e valiosa de divinos, mas nós queremos também que o Brasil tenha a capacidade de desenvolver suas vacinas, que tenha a capacidade de ter pesquisa espacial, de desenvolver tecnologia digital, e tudo isso exige uma certa capacidade de política industrial. Tem que ter aquilo que na UNCTAD chamavam de policy space. Tem que ter, eu acho que o acordo como está praticamente nos tira o policy space. Agora, como é que você faz isso? Chega, termina o acordo rapidamente sem, digamos, voltar ao zero, porque não queremos voltar, queremos aproveitar, queremos concluir. Eu não sei, eu fui um negociador comercial por muitos anos, sei que é muito complexo, sei que, como se diz, o diabo mora nos detalhes, mas eu acho que é importante, por exemplo, alguma flexibilidade em compras governamentais, alguma flexibilidade na área de patentes. O Brasil só conseguiu ter a política que teve, que foi a política mais exitosa no terceiro mundo, que aliás começou até antes do governo Lula, no terceiro mundo em matéria de AI, que a gente havia aí, só conseguiu porque podia ter licenças compulsórias para medicamentos serem produzidos no Brasil. Na realidade, só foi usado uma vez, mas o simples fato de nós termos a possibilidade de ter a licença compulsória nos deu uma capacidade de negociação de preço, negociação de quantidade, etc., que outros países, como a Colômbia, por exemplo, não tem. A Colômbia queria três ou quatro anos, cinco anos atrás, eu estava envolvido nessa questão de saúde, queria ter uma medicação para o câncer, queria ter uma licença compulsória e não podia ter o acordo de livre comércio dela com os Estados Unidos e impedir. Então, eu acho que nós queremos nessa parte comercial também fortalecer muito multilateralismo. É preciso que um país como a Alemanha ajude, com a Europa, ajuda, inclui o Brasil também, a voltar, a voltar a fazer com que a Organização Mundial do Comércio tenha peso. Bem, eu resumo nisso aí e eu acho que, como a Alemanha, o Brasil vai estar muito empenhado numa mudança da governança global. Eu preciso recapitular as perguntas, porque eu não... Sabe que as pessoas mais velhas, a memória vai falhando, sobretudo em relação às coisas que existem. E as perguntas são, às vezes, meio parecidas, talvez fique alguma de fora. Bom, primeiro, eu não acho que é uma possibilidade o Lula ganhar. Eu acho que é praticamente certo que o Lula ganhará a eleição. Posso me enganar, mas eu acho... A minha sensação é que o Bolsonaro chegou ao seu teto, porque ele usou ao máximo, digamos, do apelo, inclusive o apelo religioso. Eu não gosto muito de falar dessa parte, porque parece que a gente está discriminando religião e eu não estou discriminando nenhuma religião. Nós tivemos evangélicos no nosso governo, tivemos católicos, tivemos vários... Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma religião, mas também não sou contra nenhuma delas, e o Lula é católico. Então, não é... Mas, digamos assim, houve uma manipulação muito grande, sobretudo no eleito... Não apenas, não apenas, houve também no eleitorado católico mais à direita, sobretudo no eleitorado evangélico, chamado de neopetempostal, mais ou menos o que os americanos chamam de the newborn Christians, que tem essa visão mais apocalíptica, tanto assim que, digamos, a mulher do Bolsonaro dizia que era preciso exorcizar o demônio, tirar o demônio do palácio, enfim, coisas desse tipo que, infelizmente, muita gente crê. Isso é a resposta para o Alexandre, eu não sei, mas o Brasil tem um nível de educação muito limitado e de educação política também muito limitada. Eu não quero fazer comparações históricas, mas também é surpreendente se você olhar nos anos 30 e certos países europeus, do Brasil e da Alemanha, como é que tanta gente seguiu líderes absolutamente que cultivavam a ignorância. E como tanta gente hoje nos Estados Unidos segue o Trump. Eu morei nos Estados Unidos duas vezes, eu jamais imaginei que o Trump pudesse ganhar a eleição e ganhou. E continua tendo um grande segmento. Infelizmente, o número de pessoas ignorantes ou que cultivam a ignorância no mundo é muito grande e elas se identificam com essas pessoas. Eu não acho que o problema do Lula tenha sido não ter ido suficientemente para a esquerda. Não creio, porque a esquerda toda está com ele. Mesmo os partidos mais radicais da esquerda estão com o Lula. Então, não creio que isso seja o fato. E nem sequer o Bolsonaro apresenta, não creio que é um voto de processo, é um voto de medo. É uma mistura de medo e ódio. É o medo, por exemplo, as pessoas de uma classe média baixa que não querem, elas têm menos, elas temem mais ser alcançadas pelas que vêm de baixo do que ser oprimidas pelos que estão em cima. Essa é uma psicologia, não sei explicar por quê. O bairro onde eu moro, no Rio de Janeiro, é um bairro de classe média, de classe média, de média alta, e de classe média. E há muitas das pessoas lá são pessoas que têm pouco dinheiro, vivem em pequenos apartamentos, pequenas casas, mas são, em geral, muito reacionais. Eu acho que por essa razão o Lula deu direito às empregadas domésticas a terem não só salário mínimo, mas direitos trabalhistas em geral. Ele facilitou negros a entrar na universidade, negros, indígenas, sobre todos negros. Você vai hoje a uma universidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem muitos negros, muitos negros, sobretudo o aumento do número de cursos que permite que pessoas, as horas do curso, o que permite que pessoas que trabalham também estudem. Eu, sinceramente, uma vez até, de brincadeira, mas acho que estou dizendo isso de uma maneira positiva, não me interpretem mal. Entrando assim na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para dar uma palestra à noite, parecia que eu estava entrando na universidade africana, um pouquinho assim, com um pouco de mistura, tipo Cabo Verde, Então, isso tudo causa enorme irritação naqueles que tinham, que estavam se considerando privilegiados. Eu acho que essa é a resposta. A pergunta sobre, eu acho que eu já mais ou menos respondi, eu acho que o Bolsonaro está no seu teto, eu acho que tudo indica, ele teve realmente muito mais do que esperava, eu acho porque sempre, em qualquer lugar do mundo, eu acho, não sei se na Alemanha, mas certamente nos Estados Unidos, em outros países, o voto envergonhado da direita é maior do que o voto da esquerda, isso ocorreu também no Brasil, dessa vez, e eu acho que houve uma convocação muito forte, muito forte dos grupos religiosos para que as pessoas fossem votar contra a esquerda. E aí, a eleição não se dá em torno dos temas políticos tradicionais, ela se coloca na questão do aborto, na questão de gênero, em questões desse tipo, por exemplo, questões às quais muitas pessoas da classe baixa são sensíveis, é um fato real, é um problema de educação e num país de desenvolvimento com mais força ainda. Eu acho que talvez, embora, digamos assim, em termos de educação formal, o Brasil tenha feito grandes progresso, em termos de uma educação à lá Paulo Freire, digamos, a pessoa ter mais consciência da sua situação no mundo, eu acho que fizemos pouco, talvez disso a gente tenha que fazer mais. Então, eu diria que essas duas perguntas, infelizmente, senhor Helmut, eu perdi um pouco da sua pergunta, mas a própria tradutora também entendeu plenamente. Será que o senhor poderia resumir a sua pergunta propriamente? Porque eu perdi um pouco. Então, eu gostaria agora de passar à Terra Budini, à Terra se junta aqui de São Paulo, é um prazer tê-la conosco, à Terra professora de relações internacionais e coordenadora do programa de mestrado de governança e política, formulação de políticas na PUC São Paulo, tem um doutoramento em relações internacionais, bom, mestrado em relações internacionais e um doutoramento em ciência política focando na sociedade, movimentos transnacionais, conflitos também e populações transnacionais. Então, Terra, temos uma pergunta justamente sobre essa perspectiva da sociedade civil, porque em 2021, por exemplo, foi feita uma carta de várias sociedades sobre essa rede da UE e Mercosul para que o governo interrompesse as negociações. Então, a minha pergunta é qual é a posição do Brasil, da sociedade civil sobre grupos indígenas, por exemplo, os quilombolas e também grupos ambientais para esse acordo da União Europeia e Mercosul, considerando que alguns grupos são como os sindicatos dos trabalhadores, então, são aliados tradicionais da campanha do Lula. e também uma pergunta sobre quais são os impactos dos resultados dessas eleições para esses grupos e a sua luta por justiça social. Muito obrigada, Terra, desde já. Boa noite e boa tarde a todas e todos. Eu quero começar agradecendo aqui o convite da Fundação Rosa Luxemburgo para participar desse evento, cumprimentar os organizadores e cumprimentar aqui o ministro Celso Amorim e o deputado Helmut Schulz, além de todos os organizadores, Ana, Arif, Cláudia, Manuela, Andréas, é um prazer estar aqui com vocês. Sei que o embaixador já vai, já precisa sair logo mais, mas sempre muito bom ouvir suas considerações tão claras e analíticas num momento tão enevoado aqui para a gente, enfim, nessa etapa de cara ao segundo turno. E só apenas para comentar muito rapidamente, Cláudia, se você me permite, antes de entrar propriamente nessa resposta, eu acho que apenas reiterar que, assim, eu concordo absolutamente com a análise do embaixador Celso Amorim, eu também tenho, acho que assim, a força que apareceu da eleição, dos votos do Bolsonaro nas urnas, foi uma força até que surpreendeu, mas eu acho também, considero também que assim, e todos os analistas têm apontado nesse sentido de que a grande probabilidade é a vitória do Lula no segundo turno, né? E também acho que a força do bolsonarismo que foi um pouco maior do que mostrava as pesquisas, acabou dando uma impressão de que a vitória do Lula foi menor do que foi, então, é claro que acho que teve um pouco dessa surpresa, mas a grande vitória realmente acho que vem do Lula e da coalizão dessa frente que o apoia, né? No primeiro turno e eu também sigo otimista, enfim, com realismo, mas otimista com a vitória no segundo turno. Então, indo para a pergunta, Pensando no futuro das negociações, no futuro no acordo da União Europeia Mercosul, enfim, numa possível reformulação desse acordo, né? Então, ainda que o cenário seja incerto, né? Vou comentar um pouco sobre isso, de fato, eu acho que a sociedade civil, os movimentos sociais, né? Eles são mobilizados, enfim, a atuação da sociedade civil em torno dos temas e das negociações comerciais é antiga, né? A própria negociação do acordo é antiga, mas acho que tem um acúmulo de experiência, de debate, de produção, de conhecimento, inclusive, até na universidade também, mas também por parte dos movimentos sociais e de engajamento, né? Em negociações comerciais e, enfim, de busca de participação. Claro que isso diminuiu muito desde o golpe contra a presidenta Dilma, mas a gente tem uma, acho que movimentos sociais e sindicais indígenas e ambientalistas, enfim, bastante vibrante engajados nessas negociações. E acho que a grande preocupação, como é, eu vou, né, começar, assim, de um aspecto geral e depois quero afunilar um pouco mais nas discussões ambientais, climáticas e territoriais em torno disso, mas acho que a grande preocupação que une diversos movimentos sociais e organizações da sociedade civil é uma preocupação com os impactos negativos de desindustrialização, de perda de empregos qualificados, né, e junto com isso como segundo, como contrapartida, né, um aumento importante, né, da participação do Brasil e dos países do Marcosul nesse perfil de exportador de produtos primários, de produtos agrícolas, de minérios, né, num tipo de atividade que é muito impacto, que tem muito impacto ambiental, muito impacto sobre comunidades tradicionais, né, sobre povos indígenas, então eu acho que assim, a grande, resumindo para agora adentrar em alguns aspectos, é acho que essa preocupação de que a disparidade, as grandes assimetrias que existem entre a União Europeia e o Mercosul, porque são economias muito assimétricas, né, enfim, acho que uma preocupação de que o acordo aprofunde essas assimetrias, né, e no caso especialmente do Brasil e da Argentina, enfim, que acelere a desindustrialização, claro que, mais uma vez, né, embaixador Celso Amorim, é um prazer ouvi-lo, acho que você já comentou, o senhor já comentou aqui alguns aspectos relacionados exatamente a isso, e enfim, seria, o senhor tem aí todo o acúmulo de ter acompanhado tanto essas negociações, mas então só buscando seguir, né, em torno dessa ideia, né, ou reiterando essa ideia, acho que essa preocupação de desindustrialização, de perda de empregos, especialmente num momento em que desde o da aprovação da reforma trabalhista no Brasil, enfim, a gente vem sofrendo justamente um caminho de precarização do trabalho, de informalidade, né, a maioria dos empregos no Brasil já são empregos hoje, né, na atualidade, são empregos fora do mercado formal, então um grande desafio pro futuro governo e pro futuro governo Lula, assim a gente espera, é justamente atuar na geração de empregos de qualidade, no aumento, na valorização de novo de políticas de trabalho e renda dos trabalhadores, acho que uma preocupação que vem, por exemplo, dos setores sindicais, é o impacto negativo sobre a industrialização e sobre esse emprego e uma, enfim, que geraria justamente um caminho aí de mais precarização dos postos de trabalho no Brasil. E no caso do fortalecimento, enfim, de uma, de um fortalecimento do perfil exportador de matérias-primas, né, essa discussão, claro, a gente sabe que não é uma discussão nova, né, essa discussão sobre industrialização, política industrial e o problema de um reforço de um perfil agroexportador é um debate antigo para países do sul global, como o Brasil, a gente sabe disso. Eu acho que hoje em dia se coloca, além de tudo, uma discussão sobre o passivo ambiental que isso significa. Então, além de tudo que já vem, né, de todas as questões políticas que cercam essa, essa divisão norte-sul quando a gente fala sobre industrialização e exportação de matérias-primas, hoje se soma a isso, né, os desafios climáticos, ambientais, de impacto sobre povos tradicionais, sobre povos indígenas, né, então acho que é uma nova, é uma nova, uma nova camada de debate sobre um debate que já existe, né, uma questão que já vem acontecendo, enfim, que já existe há bastante tempo, então, claro que essa preocupação é bastante frequente, tem, por exemplo, um estudo de um instituto de pesquisa, Cláudia, tenho certeza que conhece, né, do Iamazon, Instituto de Pesquisa do Homem do Meio Ambiente da Amazônia, que buscou construir modelos para pensar o impacto do acordo União Europeia-Marco-Sul, por exemplo, e nos mais variados modelos, com graus diferentes, mas existe um impacto de aumento de desmatamento, né, de aumento de emissões de gases, produtores de efeito estufa, então, eu acho que, assim, esse é um, a discussão dos impactos disso, é, perpassa os vários movimentos, né, isso, os vários movimentos sociais, quer dizer, está na pauta dos movimentos de povos tradicionais, dos movimentos sociais, dos ambientalistas, e eu acho importante ressaltar que não é apenas também só uma questão sobre o desmatamento ou sobre o impacto sobre o clima, né, e aí tem essa dimensão transnacional da produção de commodities, da produção de minérios, de produtos agrícolas, enfim, elas têm um impacto territorial que vão além, né, da questão do desmatamento, ou melhor, elas incluem o desmatamento, mas são mais profundos, porque essa produção muito intensificada de commodities tem um impacto sobre os próprios conflitos fundiários no Brasil, que são históricos, por exemplo, na região amazônica, mas não só, nos vários biomas, né, no cerrado, em vários lugares do Nordeste, enfim, então, no fundo, esses conflitos fundiários se intensificam na medida em que a gente tem uma pressão maior, né, do agronegócio intensificando também a sua produção, então, isso envolve grilagem de terras, expulsão de pequenos agricultores, de povos tradicionais, invasão de terras indígenas, ameaças e violências contra lideranças sociais, né, então, todos esses fenômenos são muito entrelaçados, e eles são, eles vão além de questões simples de cláusulas ambientais, né, são, é uma realidade bastante complexa do Brasil, que se intensifica na medida em que essa economia abastece um mercado globalizado, né, então, por exemplo, outro, outro exemplo disso, a própria exploração de minérios estratégicos para a transição energética, né, que muitas vezes aprofunda também conflitos fundiários, conflitos socioambientais, então, a exploração de recursos naturais necessários para a transição para uma economia de baixo carbono, precisa colocar essa discussão, né, sobre o que que é, afinal, uma transição justa, uma transição sustentável, né, porque a mera transição de uma base energética para outra não assegura um desenvolvimento sustentável, né, ela também pode intensificar conflitos e essas violências locais, né, então, em resumo, para também não me estender muito, acho que tem uma contradição importante entre a lógica capitalista, de liberalização comercial, centrada nas empresas, né, que faz parte, enfim, está muito presente em acordos de liberalização comercial, e por outro lado, uma lógica de sustentabilidade que funcione também para os povos, para as pessoas, né, não uma lógica de sustentabilidade apenas que atenda o mercado, né, a própria ideia de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável é muito debatida e tem diferentes significados, né, então, como pensar uma sustentabilidade e uma lógica sustentável que funcione para os povos também, né, é verdade que esse elemento, essa contradição não é específica só do acordo União Europeia Mercosul, né, ela perpassa inclusive os regimes internacionais hoje de forma mais ampla, mas acho que é importante pontuar porque me parece que o acordo está posto nesse conflito, né, como compatibilizar essas lógicas, então, me parece que esse é um aspecto central. Bom, eu não sei se eu avanço, Cláudia, você me diz, se fala um pouco mais, porque acho que tinha duas perguntas originais ali, mas de repente, não sei se eu fico por aqui, deixo para uma próxima rodada de perguntas, ou se você acha que eu devo seguir aqui em alguma reflexão. Sim, nós já estamos bastante avançados, então, podemos também move on. Sim, se eu for aqui, eu me esprego, isso deve ser uma cooperação entre Bruxelas e o Brasil, e este é o propósito, e seria muito bom se pudéssemos agora continuar com o seu Helmut para depois entrar no debate, para nos aprofundar aprofundarmos um pouco mais nos conceitos, nas ideias, então, as apresentações nos mostraram a problemática bem completa, então, inicialmente, gostaria de apresentar o seu Helmut. Celso, muito obrigado, ele já está se despedindo, agradecemos muito a sua contribuição e muita força. conversa. Sim, eu, como membro do partido, eu gostaria de falar ou apresentar o nosso deputado europeu, do Parlamento Europeu, ele também é localizado em Bruxelas, e é do partido de Lenk, à esquerda, e é um partido com que, com muitas vezes, já trabalhamos em diversos temas, também estamos trabalhando com a União Europeia e a Índia, o Mercosul é um tema muito importante em Bruxelas, o Helmut, como eu já disse, ele é eurodeputado e também faz parte da Comissão de Comércio Internacional, a INTA, então, eu gostaria de começar ou introduzir a sua fala, Helmut, com uma pergunta direcionando um pouco a essa problemática que foi descrita pela Terra e talvez pudesse, então, complementar como para as forças da esquerda um estilo progressivo de comércio com o Mercosul poderia se configurar, que fatores poderiam fazer parte e não só olhar para o PIB e mais avaliar como isso também se desenvolve ou o crescimento ou, digamos, também o aumento do desemprego, mas, porque isso nada é suficiente para nós. Quais os outros fatores que nós, como a esquerda, poderíamos incluir na análise de uma análise progressista de comércio? Bem, muito obrigado, então, pela introdução e agradeço também poder participar desse interessante debate. O acordo entre União Europeia e países do Mercosul não é nenhuma novidade, não é uma novidade do ano 2022, já é o resultado de um processo de negociação de mais de 20 anos entre os países do Mercosul, incluindo o Brasil, e a União Europeia, e baseado num mandato já bastante ultrapassado. Já em 94, 95, foi acordado que a cooperação de comércio entre o Brasil e a União Europeia deveria ser implementado através de um acordo de região para região. e a sua pergunta de como isso deveria se configurar deveria estar no final de um debate. Então, eu gostaria também de alocar assim, então, aqueles aspectos da sustentabilidade, direitos humanos, padrões sociais, relações de trabalho, tudo isso deveria estar constando num acordo comércio. Por isso que nós, no Parlamento Europeu, falamos sobre relações comerciais puras e as cooperação ou as relações de cooperação, ou seja, levar ao foco principal essa necessidade de desenvolvimento europeu, sendo um pré-requisito as condições sociais, como isso também se combina com questões ambientais. E isso também deve ser parte de um acordo com a União Europeia e Mercosul. Mas, também, eu pensei em dar início de forma diferente, ou seja, os diretores gerais da OMC, algumas semanas atrás, viram como tarefa número um, como os principais objetivos da OMC, seriam acesso aos alimentos e acesso à energia, ou seja, a segurança alimentar e energética, seriam essas as missões principais. e, nesse sentido, advertiram que, de forma muito descuidada, as cadeias de fornecimento mundiais podem ser destruídas através de um offshoring, nearshoring, ou seja, interesses particulares seriam mais defendidos ali, que estão presentes no panorama de comércio internacional, e não mais aquelas relações que constam de um desvinculamento da globalização para outros países que fazem parte. Então, na verdade, isso foi um apelo da OMC. Então, eu gostaria de pegar esse questionamento e falar sobre as conexões entre as cooperações comerciais amplas entre a EU e o Mercosul e também como o Partido da Esquerda. Então, com essas, com muitas forças progressivas, isso é bastante discutido. muitas vezes são defendidos apenas pontos de vista muito partiais, individuais. Então, nesse acordo que já foi acertado ou, digamos, estabelecido no aspecto político, mas ainda não foi firmado, porque ainda não há maioria no Parlamento Europeu ou unanimidade dos países membros da UE, porque aspectos importantes do comércio em relação a mudanças climáticas, preservação de direitos humanos, ainda são insuficientes, ainda não há instrumentos presentes, não há tribunais de arbitragem que possam estar refletidos nesse acordo. ou seja, nesse acordo em relação às tarifas alfandegárias, a União Europeia ainda é, em muitas áreas, ainda não percebe totalmente essa, ou seja, acho que 35% das tarifas no Mercosul ainda estão, muitos estão ainda sendo cobrados, então, há muitas coisas ainda para serem desse, ou seja, 14% na indústria farmacêutica de tarifas alfandegárias. Celso Amorim também se falou da Alemanha como um parceiro que estaria disponível, perguntou se estaria disponível para uma renegociação, mas ele falou que é sobretudo a reindustrialização dos países do Mercosul estão no centro das negociações e eu perguntei a ele nesse acordo há questões substanciais ou seja, há questões que ainda precisam voltar à mesa de negociação, mas eu duvido que a União Europeia já esteja pronta para dar esse passo. o interesse da União Europeia para ter acesso ao mercado de recursos naturais ou de insumos ou a obtenção de hidrogênio, ou seja, é a questão da segurança energética que interessa a Europa. ou seja, se há esse interesse, a Europa também deve reconhecer a necessidade de rever, digamos, a importância de outras questões. empresas. Então, a Unigel, a indústria química, está atualmente desenvolvendo ou investindo 120 milhões de dólares na produção de hidrogênio. Ou seja, a questão de como vai avançar o combate às mudanças climáticas, deixando para trás as fontes fósseis pode significar para a América Latina ou América do Sul, os países do Mercosul, voltar mais à parte da extração de recursos naturais. Ou seja, a questão que estaria no início numa renegociação, no meu ponto de vista, é que também o processo de mais-valia deveriam acontecer também no Mercosul. Não é apenas uma questão de transportar coisas pelo Atlântico e depois voltar a processá-las na Europa. Senão, voltaríamos ao mandato anterior, porque na retomada em 2014, 2015, foi exigido pela comissão redigir novamente o mandato para obter um acordo moderno que estivesse no interesse de empregados e empregadores nas estruturas econômicas de todo esse espaço econômico, Mercosul, mas também União Europeia. Em 2018, ou seja, um ano antes do fechamento do acordo, o comércio entre os dois parceiros comerciais estava praticamente equilibrado, ou seja, havia 45 bilhões de euros da UE para Mercosul e da Mercosul para a União Europeia exportavam 42,6 bilhões de euros, quase equilibrados. Mas a dimensão ou a participação de cada um dos países de ambas as regiões era diferenciada. A Alemanha estava liderando as exportações para o Mercosul na construção de máquinas, por exemplo, a indústria química, França, Itália, Bélgica, Itália, tinha uma participação bem mais reduzida. Os países do leste europeu estão representados de forma muito marginal nesse comércio, ou seja, deverá surgir, ser tomada novamente a pergunta quem é que está tirando proveito maior na Europa e também ao contrário, nos estados, nos países do Mercosul, por exemplo, na Holanda em primeiro lugar, a Holanda também é um país de reduzidos impostos, então, Espanha, Itália, Bélgica e França, aí vamos considerar o comércio de produtos agrícolas e há sempre o temor dos importadores agrários da União Europeia que temem que as cotas liberadas de cereais ou carne serão grande ameaça na Europa, então, isso tudo tem uma estrutura muito complexa no acordo existente, ou seja, as tarifas serão levantadas ou aliviadas apenas parcialmente e na acumulação de outros produtos agrícolas e carne também, mas também os grãos, soja, etc. somente depois do período de outfasing de oito anos é que isso terá, ou seja, abreviando, temos um acordo muito, muito complexo que no ponto de vista da esquerda necessariamente precisa ser renegociado por, porque, e eu concluo aqui para podermos discutir, precisamos ter um instrumento que possa ser executável para o asseguramento, para, digamos, garantir a cooperação em prol da prevenção de mudanças climáticas e organizar os fluxos comerciais. e também cuidar da diversificação dos fluxos comerciais. Apenas para verificar, Arif, eu gostaria de mencionar mais uma questão, um aspecto. Se Lula vencer as eleições na segunda rodada, abre-se a chance de uma renegociação ou de reabrir as negociações ou haveria também essa questão da reindustrialização do Brasil. Ele também falou da Argentina. Eu creio que que isso também seja uma questão para o Brasil, assim como o Paraguai, Uruguai e Argentina. Se eles ficaram satisfeitos com o resultado, a Argentina tem uma orientação um pouco diferente. A União Europeia, então, daria a assinatura final e a ratificação se o Bolsonaro vencer, porque ele não reconhece que ele vai cuidar do meio ambiente, parar as queimadas, o privilégio para o agribusiness, ele não garante que vai atuar ali. Então, não é previsível se essa negociação adicional, se ele concordaria, então, o acordo voltaria para a geladeira ou para a dega iria continuar envelhecendo. e essa questão do acesso ao mercado para ambas as partes ficaria em aberto, então, nem o Brasil nem os outros países do Mercosul seriam, estariam, faziam parte do General Procurement Agreement da OMC e a questão da obrigação de editais, de licitações, seja a nível nacional ou federal, e, de forma interessante, esse acordo, também, nesse âmbito, nessa questão, não traz nenhuma grande novidade, mas incluiu a disponibilidade para abrir-se a essas questões do mercado de compras internacional se unir isso, mas como a UE faz parte do General Procurement Agreement da OMC, ele teria num nível multilateral também incluído a Argentina e os outros países. Então, esse é um ponto que também precisamos ainda considerar. E também, somos a isso ainda, do Dr. Cônia Rivera, o diretor geral da OMC, ele, em relação a acordos bilaterais, porque, em relação ao poder americano, haveria acordos de áreas separadas, ou seja, na interpretação atual, ainda teríamos que lidar com isso, que toda a economia mundial está se transformando, ou seja, o desvinculamento dos interesses dos países industrializados mais fortes. E isso também aqui representaria um grande desafio para o Brasil. E a esquerda precisa considerar como vai organizar relações de comerciais justas. E com isso, eu gostaria de parar. bem, temos aqui um pedido de palavra de Manuela. Muito obrigada à Terra também e ao Ramon pela contribuição. Eu tenho uma pergunta para a Terra. Nessas conversas que tivemos, como podemos fazer que tenhamos esses acordos justos vis-à-vis dos países Mercosul e como estão sendo discutidos de uma forma mais abrangente no Brasil? As pessoas têm essa consciência desses acordos? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Muito obrigada. Eu acho que, Terra, você pode se quiser falar diretamente, pode abrir o microfone. Muito obrigada. Obrigada, Manuela, Arev. Também um prazer ouvir o deputado Helmut Schultz. Bom, acho que uns breves comentários. Eu sei que a gente não tem um tempo muito extenso. Manuela, sobre a sua pergunta, eu vou fazer comentários breves. Eu acho, assim, no Brasil o acordo não é de conhecimento geral das pessoas, apenas de conhecimento muito restrito de quem estuda o assunto ou da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais organizados, claro, dos setores interessados, agronegócio, claro que os atores políticos interessados, aí sim, mas de conhecimento público, assim, como um tema na opinião pública, não é, não está posto. Eu acho que um aspecto central, é muito difícil que a gente tenha uma resposta pronta sobre a fórmula a ser seguida, até porque, como eu acho que nós podemos imaginar, né, num próximo governo Lula que a gente espera que aconteça, é, o volume de, de iniciativas simultâneas, como disse o embaixador Celso Amorim, acho que vai ser imenso, né, o próprio, a própria, uma eventual renegociação, uma nova conversa sobre o acordo União Europeia-Marco-Sul também vai ter que acontecer em fóruns simultâneos da integração regional, enfim, porque também se precisa reconstruir a integração regional, né, então eu acho que, é, o que ele, é difícil ter mais elementos para pensar como vai ser um possível, uma possível reformulação, mas o que eu queria dizer é que eu acho que é fundamental para pensar em regras que possam trazer a discussão de comércio justo à participação dos setores envolvidos, então o que a gente teve desde 2016 foi uma exclusão dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, toda essa dimensão social foi excluída e não tem acesso a negociações, não tem acesso a nenhum tipo de abertura por parte do governo brasileiro, isso foi absolutamente assim, desmontado, né, a participação social nas negociações internacionais, e não só, foi desmontado em todos os setores que foi possível desmontar, então eu acho que um elemento central vai ser uma retomada imediata da abertura do governo brasileiro e da dimensão de política externa, do Itamaraty, né, aos setores sociais, não só ao agronegócio, não só aos setores empresariais, mas também uma abertura à sociedade civil organizada e aos movimentos sociais, sociais como foi feito anteriormente nos governos Lula, então eu acho que isso é um ponto que a gente pode esperar, sabe, eu acho que isso vai acontecer uma vez que o Lula seja eleito, assim, que a gente pode esperar essa retomada, essa abertura de diálogo com a sociedade civil e com os movimentos sociais. Muito obrigado, Terra, e realmente estamos na torcida para que isso aconteça. A transparência é muito importante, mas devemos também ter uma possibilidade para o movimento social e para essas forças poderem participarem. Temos que ter representação dos sindicatos, isso é de suma importância. E agora, falando sobre a Comissão da União Europeia, talvez possamos pedir mais transparência no acordo comercial e ter também uma maior pressão desses grupos de sociedade civil. Temos poucos minutos restando, temos apenas três minutinhos perguntas. Então, se ninguém tiver perguntas ou comentários nesse momento... Eu só quero falar um pouquinho sobre os eventos que temos aqui na nossa pipeline que vão acontecer. Eu vejo aqui um comentário. Infelizmente, eu não falo português, eu não consigo responder, mas acho que tivemos uma ótima conversa hoje e vamos continuar a ficar atentos nas negociações da UE-Mercosul, vamos continuar também a trabalhar em publicar papers sobre isso, vamos falar também com grupos interessados e a nossa sede em Bruxelas vai publicar um documento esse ano sobre o acordo, na Alemanha também estão fazendo muito trabalho sobre isso, temos também vários programas de notícias que estão atentos a essa questão de comércio entre a UE e o Bloco Mercosul. No ano que vem, nós gostaríamos de trabalhar muito próximo do escritório do Helmut Schultz para ficarmos de olho nisso tudo, vamos também oferecer informação sobre esse tema no ano que vem e esperamos que os resultados das eleições sejam positivos no Brasil para que no futuro possamos ter acordos que possam envolver a sociedade e a transparência sempre de suma importância. Muito obrigado, Helmut, super obrigado, Terra também pelos seus comentários e realmente percebemos que tem muitos problemas também que se intercalam e eu quero agradecer também o Celso apesar de já ter se ausentado e a Andréas também é nosso diretor em Bruxelas e no Brasil. Um super obrigado também a Cláudia que se encontra em Belém nesse momento e é nossa representante no Brasil. Um super obrigado a todos e todas que participaram, obrigado a Manuela pelo trabalho que fez nos bastidores e muito obrigado pela sua participação também. Fiquem bem, fiquem saudáveis e eu espero vê-los em breve nos próximos eventos e que as notícias do Brasil no dia 30 de outubro sejam positivas. Muito obrigado e boa sorte. Tchau, tchau.